O calçadão da avenida Engenheiro Roberto Freire, principal via de acesso a prédio Ponta Negra, passa por revitalização. A Secretaria de Serviços Urbanos promete finalizar as obras no final de fevereiro. Nova iluminação, recuperação do calçamento e renovação de lixeiras são exemplos do que está sendo feito no calçadão da avenida Roberto Freire, para melhorar a vida de quem caminha pelo local. Tornar aquela área uma área de convivência como demais áreas iguais, que são alamedas, que estão sendo usadas pela população para a prática de esporte, prática de caminhada, tirar a população do sedentarismo e poder inserir aquela área como área de convivência. Há exemplos da avenida Campos Salles, há exemplos da Alexandre Ingelencar, que fizemos alameda, Marilene Dantas, agora o calçadão de Ponta Negra se tornará mais um alameda. Qual o prazo de entrega da obra? Esperamos até 30 dias estar com ela completamente concluída. Música Música Música